Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, começando mais um vídeo aqui, né? Faz um tempinho que eu não gravo o vlog, voltei, deu uma sumidinha, mas voltei de novo, estamos aqui hoje com mais um dia, vou gravar de manhã hoje, gente, olha aí, então já aperta esse botãozinho do like, se meu vídeo tiver aparecendo também esse nome aí, que nos vídeos das meninas que eu tô assistindo, eu tô apertando ripar, tô ripando os vídeos que eu assisto, vai no meu também, aperta esse botãozinho aí de ripar, pra vocês riparem o meu vídeo, vou colocar pra subir esse vídeo, esse canal, em nome de Jesus, dá like também, obrigado pelo carinho, faz um comentariozinho também, olha aí, tô gravando de manhã, hoje é uma segunda-feira, início de mais uma semana, né? Hoje é dia 12 de agosto e estamos aqui, vou gravar um pouquinho da minha rotina, já comecei arrumando minha cama, mas eu vou ter que descer pra lojinha, fazer minhas coisas lá embaixo, atender também, né? Eu acho que não sei se vamos ter alguma reforminha na lojinha hoje, vocês vão me acompanhar lá, tenho arrumar o quarto do meu pai, dar uma organizada nas coisas por lá, e graças a Deus por tudo, né? Deus é fiel, Deus tem cuidado de cada um de nós, e vocês também, que sempre estão aqui me acompanhando, o William saiu já pro meu pai, pra fazer mais uma cidade de cirurgia que ele faz lá no hospital do câncer, de sinais, o William foi acompanhar ele, amanhã vai ser a cirurgia, se interna hoje, aí faz amanhã a cirurgia, mas já deu tudo certo em nome de Jesus, né? Porque Deus é a nossa força e nosso fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é aquele que a gente pode confiar, sempre é no nosso Deus, e tá na mão do Senhor, tudo, tudo está no controle das mãos dele, vamos embora pra mais um dia, mais um vídeo, graças a Deus por tudo, meu esposo ainda tá em casa também, trabalha à tarde, e estamos bem, graças a Deus, Deus tem protegido, tem cuidado, como eu sempre falo, né? E tem cuidado de vocês também, então, confia no Senhor, tudo isso vai passar, se estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, tudo isso vai passar, porque Deus tem visto tudo, Deus tá no controle da tua vida, do controle de todas as coisas, então, entrega tudo nas mãos dele, que ele é fiel pra fazer infinitamente mais além do que a gente imagina, confia no Senhor. Vamos embora pra mais um vídeo, né? Solta essa vinheta, por favor. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.